Fala prevencionista, eu sou o Bruno, engenheiro de segurança, TST e bacharel direito. Bem-vindo ao canal SST na Prática, onde a gente traz aqui sempre conteúdos relacionados à segurança do trabalho para você se atualizar no dia a dia. Já te inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e nos dá aquele apoio, aquela força, nos segue no Instagram, no TikTok e no Quai. E claro, dá uma olhadinha no nosso site, sstnapratica.net. Hoje conversaremos sobre um tema importante para você de SST, de RH, de DP ou até mesmo de contabilidade. O fator previdenciário de prevenção, conhecido como FAP. Bora lá! FAP O que é o FAP? Vamos direto ao ponto. O fator acidentário de prevenção, que é conhecido como FAP, ele é um índice aplicado sobre a alíquota Gildrati. O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Quase um palavrão, né? Mas o que significa isso na prática? O FAP varia de 0,5 a 2, sendo utilizado para ajustar a alíquota do Gildrati, que pode ser de 1, 2 ou 3%, dependendo do grau de risco da empresa. Se a sua empresa tem uma gestão de segurança boa, adequada e não registra muito acidente de trabalho, ela pode ter uma redução de 50% nessa alíquota, pagando menos imposto, ou seja, menos sobre o seguro de acidente de trabalho. Por outro lado, empresas com mais acidentes acabam pagando mais, podendo ver essa alíquota até mesmo dobrar. Então, um resumão, o FAP é um fator que premia empresas que investem em prevenção e vão punir as que não cuidam tanto da segurança do trabalho. Como que esse FAP é calculado? O FAP é calculado com base nos últimos dois anos de registro dos acidentes na empresa. Ou seja, é feito um levantamento da quantidade de acidentes de trabalho que ocorreram naquele período. E esses dados são obtidos diretamente da Previdência Social. E consideram ali as comunicações de acidente de trabalho, que são as CATs. A partir daí, a empresa vai receber o índice do FAP, que vai influenciar quanto ela pagará no seguro de acidente de trabalho. Aqui vale destacar algo muito importante. O cálculo do FAP é individualizado, ou seja, cada empresa tem o seu próprio histórico analisado. Tá, mas o que isso significa? E ações de prevenção vão fazer toda a diferença. Por exemplo, uma empresa que investe em programas de prevenção e consegue reduzir a ocorrência de acidentes, ela vai ver o que? O FAP cair. O que, no longo prazo, vai gerar economia. Os benefícios do FAP para as empresas que previnem acidente. Agora, eu vou te explicar o impacto do FAP para aquelas que adotam boa gestão de SST. Se a empresa não tem acidente de trabalho e segue todas as medidas de segurança, ela pode receber uma redução interessante de 50% do valor do FAP. Ou seja, vai pagar menos imposto sobre o seguro de acidente de trabalho. Essa economia pode ser significativa, especialmente para as empresas de médio e grande porte. Essa é uma maneira clara de incentivar as empresas a implementarem políticas de prevenção de acidentes e doenças de trabalho. Afinal, além de cumprir com as normas de segurança, isso vai refletir diretamente aonde? No bolso da empresa. E é aí que o administrador se interessa. Prevenir acidentes é sem dúvida um investimento que retorna em forma de economia. E, claro, em um ambiente de trabalho mais seguro. Quais são os impactos negativos de não cuidar da segurança? Por outro lado, as empresas que não dão a devida atenção à segurança do trabalho, elas podem sofrer as consequências no FAP. Se tem uma alta incidência de acidentes de trabalho ou de doenças ocupacionais e afastamentos, o FAP aumenta, podendo dobrar o valor da alíquota. Então, empresas que não têm uma boa política de SST podem acabar pagando até mesmo o dobro do valor. E é aqui que entra um ponto crítico. Além do aumento dos custos financeiros, há também o prejuízo com a imagem da empresa e o impacto sobre a produtividade, já que os acidentes que geram afastamento, eles geram afastamento e até perda de profissionais capacitados. E quem quer e quem precisa ficar de olho nesse FAP? Agora que eu já expliquei o basicão do FAP, eu vou te falar quem precisa ficar atento disso dentro da empresa. Primeiro, profissionais de SST. Claro que nós, da área de segurança de trabalho, temos um papel fundamental em monitorar e reduzir a acidentalidade. Afinal, é a gente que trabalha diretamente na prevenção. Mas também temos os nossos amigos de RH e departamento pessoal. São áreas que precisam acompanhar de perto os afastamentos e as CATs emitidas. Quanto mais controle tiver, melhor será o acompanhamento dos casos. E também a contabilidade. Porque o FAP vai afetar diretamente nas questões financeiras da empresa, como a folha de pagamento. Então é fundamental que a área contábil também esteja alinhada com as medidas de segurança da empresa e ações para reduzir os acidentes. Todos esses departamentos, setores, enfim, trabalhando juntos, conseguem criar um ambiente seguro e de quebra, economizar para a empresa. E para fechar o fator acidental de prevenção, ele é mais do que apenas um índice financeiro. Ele vai refletir diretamente na cultura da empresa dentro da segurança. Cultura de segurança dentro da empresa. Porque investir em prevenção, além de salvar vidas, ela pode investir em benefícios econômicos bem altos para a empresa. E lembre-se, a segurança do trabalho é um dever de todos. Então se você é profissional de SST, de RH, de IDP ou contabilidade, então fica atento sobre o FAP. Trabalhe em conjunto para reduzir acidentes e também aumentar a segurança do trabalho e também aumentar o resultado financeiro da empresa. E aí, gostou desse vídeo? Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com os teus colegas de trabalho. Vamos espalhar junto a cultura de prevenção. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, prevencionista.